Alô, alô, Teresinha Ai, que saudade do cassino do Chacrinha Eu acho que o Chacrinha sempre esteve dentro de mim. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de ver o Chacrinha. Adorava ver o Chacrinha. E não era muito normal um garoto de 17 anos, com aspiração a jornalista, intelectual, gostar de ver o Chacrinha. Depois da Tropicália, não. A Tropicália legitimou o Chacrinha e tal. Mas antes da Tropicália, você ver o Chacrinha era uma coisa meio espantosa. Teresinha! Aí, anos depois, eu comecei a perceber que os programas que eu já fazia na televisão, eu vi que os programas que eu fazia tinham todos uma veia transgressora. Documento especial, realidade, oculto se oculto. E aí, talvez, não sei se pode ser psicanalítico ou não, Então, muitas vezes, o Chacrinha, aquilo que eu gostava do Chacrinha, mesmo, era o espírito transgressor dele. Era a transgressão cultural, social, a transgressão cênica. Era aquilo que me encantava do Chacrinha, quando eu tinha, sei lá, 17 anos. Por que não fazer um filme sobre isso? Fazer um filme sobre esse cara que transgrediu tanto, que talvez tenha sido tão influente nas coisas que eu mesmo faço, e, enfim, foi um gênio tão extraordinário da televisão. Aí, decidiu fazer o filme. Todo o material da Globo, por exemplo, foi colocado à nossa disposição. A família colocou tudo, absolutamente tudo, que eles tinham à nossa disposição. Aí, nós tivemos acesso ao material da Tupi, que está na Cineteca Brasileira, ao material da Band, pouquíssima coisa restou da Band, mas nós tivemos acesso àquilo. E a material de colecionadores particulares. É interessante isso. Houve uma convergência muito grande. Todo mundo participava com muita generosidade da sessão de material. Só você pode ser criança do meu coração, garoto. É engraçado que eu fiz quase simultaneamente dois filmes, um sobre Paulo França e um sobre o Chacrinha. O Paulo França foi um amigo diário meu de 20 anos. O Chacrinha eu conheci durante dez segundos no hall dos elevadores da TV Manchete. Nunca entendi por que ele estava na TV Manchete. Chacrinha, Chacrinha, eu sou seu admirador. Aí ele disse, obrigado, e entrou no elevador. Foi tudo que eu conheci do Chacrinha. O personagem era muito sólido. O Chacrinha, embora tenha essa aparência toda de fazer as coisas de uma forma muito improvisada, não era assim. Era tudo muito estudado. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Então, esse personagem construiu de uma forma muito, muito, muito consistente. Para não dizer zero, zero, talvez a gente encontre uma fração num outro animador transgressor também, mas que não teve a mesma liberdade que o Chacrinha teve, que é o Ratinho, que de todos esses que estão por aí é o único brilhante. Sem contar o Silvio, claro, mas o Silvio está acima do bem e mal. Meus amigos e minhas amigas, hoje realmente vamos descobrir para vocês este jovem que aqui está realmente. E ele veio se candidatar a ser um cantor mascarado. O que eu acho que realmente expõe as pessoas ao ridículo é a televisão que se pratica hoje. Qualquer situação, seja na dramaturgia, seja no jornalismo, você trata o espectador de saída como se o espectador fosse um débil mental. Nem interessa o conteúdo que vem depois. Então, quando você abre qualquer telejornal, você já olha para o espectador, você já trata o espectador como se ele fosse completo o débil mental. Isso é que é expor as pessoas ao ridículo. O que o Chacrinha fazia era transgredir socialmente o Chacrinha de uma forma muito aberta, de uma forma muito ampla. O Chacrinha debochava de negro, de mulher, de homossexual, de nordestino, ele mesmo nordestino. Enfiava o dedo na cara dos calouros, fazia tudo o que não se podia fazer, mas fazia isso como uma grande brincadeira, de uma forma muito franca, de uma forma muito aberta, ele dizia, eu estou fazendo isso, estou fazendo essa brincadeira. O que a televisão faz hoje é um milhão de vezes mais venal. Olhar para você e dizer, eu sou a grande mídia, eu sou fantástico, você é um idiota, tem que se resignar a essa condição. E a partir daí, seja na televisão aberta ou na fechada, é completamente indiferente, vem todo esse conteúdo pasteurizado, do imbecilizante, que é um dos grandes responsáveis pela sociedade brasileira ser tão pouco ativa. Teresinha! Está fraco! Teresinha!